A gente vai falar mais sobre isso, mas também sobre a ocupação de hospitais, o alerta da rede particular, o possibilidade de aumento nas internações também, saber do panorama geral e o que a gente deve encontrar aí nos próximos dias, conversando a partir de agora com o secretário estadual de saúde de São Paulo, o doutor Jean Gorenstein. Bom dia, doutor. Obrigada por nos atender. Bom dia, Sheila, Mayara, Ivan e todos os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer falar com vocês. Doutor Jean, quantas pessoas ainda precisam atualizar a vacinação contra a Covid? Qual o cenário que a gente tem hoje em São Paulo e o que está explicando essa alta de casos que a gente vem assistindo nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente? Bom, nós temos, a sua pergunta é muito bem-vinda, nós temos infelizmente 2 milhões e 700 mil pessoas que deveriam já ter tomado a sua segunda dose e não tiveram. 700 mil são crianças de 5 a 12 anos, mas nós temos 1 milhão e 100 mil pessoas que são jovens de 12 a 29 anos que deveriam fazê-lo. É importante lembrar que essas pessoas não estão devidamente imunizadas, protegidas. Quando a gente vai olhar para a terceira dose, então, nós conseguimos ver que um terço da população ainda não tomou a sua dose adicional. Ou seja, são 10 milhões de pessoas que deveriam ter tomado também a vacina e não o fizeram. Bom, hoje na fila da vacinação, na hora, na vez da vacinação, estão aí as pessoas com mais de 50 anos, né, doutor? Mas muitos ouvintes vêm aqui perguntar, né, quando vai ser a vez da população em geral, né, dos adultos em geral, dos adolescentes, já tem um vislumbre para ver essa data da quarta dose para o restante da população também, doutor? Pois é, nós estamos tendo sempre a dependência de quantitativo de doses do próprio Ministério. Nosso desejo, principalmente num momento como esse, é ampliar com muito mais celeridade para todas as faixas etárias e grupos e cenários específicos, como, por exemplo, comorbidade. Mas, frente a esse quantitativo ser restrito, nós, infelizmente, estamos sendo muito graduais. Hoje, felizmente, ampliando para a população de 50 anos mais. E aí, claro, todos aqueles dentro dessa faixa etária que tem comorbidade estarão leiteados. Mas, também, algo que é muito importante, era um dos grandes desejos do Estado de São Paulo é poder vacinar os profissionais da área da saúde, que estão realmente expostos ao risco do próprio Covid. Doutor, a gente tem visto, talvez não nos números ou não com o mesmo impacto que víamos em outros anos, mas o aumento do número de casos de Covid. Eu acho que não tem ninguém que não conheça alguém próximo que testou positivo ou que teve sintomas ou que, mesmo não fazendo teste, acho que isso é uma realidade de todo mundo aqui no Brasil, não só em São Paulo. Eu queria saber se o governo, recentemente a Prefeitura, por exemplo, recomendou a volta do uso de máscaras em ambientes fechados, é só uma recomendação, não é algo obrigatório. Eu lembro muito de, durante a pandemia, a gente conversar aqui sobre esse assunto falando, sempre assim, quando flexibilizar, fica muito difícil recrudecer, endurecer de novo as medidas contra a pandemia. Se é muito difícil endurecer de novo essas medidas, que meios, além da vacinação, o governo trabalha para poder conter essa alta de casos que a gente está tendo? E eu queria aproveitar e perguntar também se o fato de mais pessoas estarem fazendo autotestes pode ajudar a ter ou haver alguma subnotificação no número de casos. Sem dúvida, Isla. A sua pergunta é muito compatível com a nossa preocupação. É claro que é fundamental que as pessoas estejam sendo muito sensíveis e entender que, a partir do momento que tem alguns sintomas respiratórios, e frente à vacinação os sintomas são muito mais brancos. Às vezes, é uma dor de garganta, é uma febre baixa, é um nariz entubido, frente exatamente à atenuação que é proporcionada pela vacina. Então, que as pessoas, especialmente aquelas que não tenham a oportunidade de realizarem a testagem, mas que fiquem reclusas nas suas casas, para que evitem, sim, dessa forma, a transição, não só do vírus da Covid, mas de outros vírus respiratórios que ainda estão circulando. Se isso não for possível, pelo menos a utilização de máscara é uma forma bastante protetora. Mas, realmente, nós tivemos um incremento de 86% nas últimas semanas do número de casos. Frente a essas testagens que estão feitas de forma individualizada, farmácias, esse número é um número muito abaixo. Nós temos um número muito alto de pessoas aí que nós não temos acesso a esses resultados. Por isso, nós fazemos valer do quê? Da internação. A internação, no momento atual, as últimas 24 horas, que mostra e registra o quanto nós temos ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva. E é isso que define estratégias que, eventualmente, sejam necessárias, até mais austeras, que, felizmente, não serão e não são necessárias. Só para você ter uma ideia, quando nós tivemos, vamos pegar agora, em janeiro, início de fevereiro, nós tivemos o pico da Ômicron esse ano. Nós tivemos 14.500 pessoas internadas nos nossos hospitais, sendo que 4.200 estavam internadas nas unidades de terapia intensiva. Hoje, o total de pessoas internadas são 3.200 em todo o estado, e aí se incluem os países públicos e privados, sendo que 900 pessoas estão nas unidades de terapia intensiva, mostrando claramente que nós temos pelo menos 80%, quase 80% das pessoas que estão internadas, elas estão internadas nas enfermarias, em condições clínicas muito mais leves. Muitas vezes, são pessoas idosas que são guardadas nas unidades hospitalares para serem mantidas de observação. E o que nós vimos, a gravidade daqueles que vão para a UTI, o período de manutenção na UTI, ao invés de 7, 12 dias, hoje, 3, 5 dias, não precisam mais ficar entubadas, usam o que chamamos de catéter de alto fluxo. E, dessa forma, o cenário da epidemia, ele é muito melhor com vacinas. Por isso, a importância de se vacinar. Sem dúvida. Agora, doutora, a gente está vendo uma criançada ficando doente pra caramba, né? Muitos pais, tios, avós, avôs, os professores, né, relatam isso. Muita criança com problema respiratório. Tem possibilidade de, em algum momento, as aulas serem suspensas novamente? Ou a gente está longe disso? Eu pergunto porque tem muitos pais preocupados e ficam naquele dilema. Se levam ou não a criança para a escola. Tem escolas que tomaram a decisão de dispensar as crianças, em alguns casos, né, pontualmente ali, porque houve algum caso de contaminação de professor e tal. Só que a gente viu o estrago que houve na educação das crianças que ficaram afastadas das escolas. Essa é uma possibilidade? Como é que o governo e a secretaria vêm acompanhando o caso das crianças? O que nós sempre orientamos é que, por exemplo, se eu tenho dois casos numa sala, fecha a sala, não a escola. Hoje, as medidas que têm sido tomadas em algumas cidades, que nós damos a autonomia para que as cidades assim falam, é fechar a escola. Mas essa não é a recomendação que tem partido da Secretaria da Saúde, especialmente do Serviço de Vigilância Epidemiológica. Nós temos que realmente entender que não é só a Covid que está circulando, nós temos outros vírus respiratórios, seja influenza, da gripe, seja o sinficial respiratório, o vinovírus. E isso sempre foi natural nesse período do ano. Quer dizer, nós temos, extemporaneamente, uma baixa das temperaturas, fazendo com que as pessoas se agreguem mais. E, à medida que existe um aglomerado de pessoas em ambientes não arejados e não ventilados, natural a circulação de vírus respiratórios. E, por isso, a nossa recomendação, na semana passada, mais precisamente na terça-feira, pelo Centro, pelo Comitê Científico, no qual faço parte, da orientação de uso de máscaras em ambientes fechados. E, aí, isso inclui as próprias escolas. É claro que se mantém a obrigatoriedade no transporte público e nas unidades de saúde. Mas isso faz com que a circulação de vírus tenda a melhorar. A gente tem que lembrar uma outra coisa, Sheila. Nós temos, hoje, vacina da gripe disponível. E nós temos uma lástima de meta atingida. Nossa meta era 90%. Nós estamos, em todos os grupos, 38%. O melhor grupo são os idosos com 48,8% de vacinados, ou seja, nem 50%. Quando a gente vai olhar, gestantes também estão em risco, 11%. E crianças de seis meses a cinco anos, 20%. Então, isso é muito ruim. Nós precisamos que as pessoas realmente se vacinem, tenham a sensibilidade. A gente sempre falou, quando caiu a máscara no dia 17 de março, em termos de obrigatoriedade, a gente sempre falou, olha, mantém a máscara no bolso. Tem essa sensibilidade. Tanto pessoas com mais idade, pessoas que tenham comorbidades, ou seja, outras doenças, mulheres grávidas, mulheres que estão no puerpério, naqueles 45 dias que deram à luz. Então, usem a máscara. Agora, essa definição e essa orientação passa a ser estendida, expandida para todos. Pois é, doutor. Você falou exatamente o que eu ia perguntar sobre essa questão da adesão às campanhas. O senhor falou do influenza. Vou pegar aqui a do sarampo, mas aí falando de nacional, de país inteiro. É um pouquinho mais de 30% só do público-alvo, que é um público muito menor do que o da influenza. Crianças de seis meses a menores de cinco anos. Eu fico imaginando o senhor como médico, secretário de saúde, o tamanho do desafio de fazer com que as pessoas tomem a vacina. Porque não dá para ir muito além do convencimento, do pedido de leve seu filho para tomar a vacina. Dá para fazer algo além disso? Se não, a vacina não é compulsória, é mais obrigatória. Mas, de toda forma, as medidas que estão tomadas visam realmente fazer as orientações através da escola aos pais. Nós temos, não só a questão da gripe, mas nós temos especialmente nessa faixa etária, nós temos uma preocupação não só com sarampo, mas também com pólio. O que a gente tem que lembrar? Nós já tínhamos erradicado a pólio, a pólio já vinha erradicada no nosso país, e isso se deveu exatamente às campanhas de vacinação, que eram campanhas bastante robustas. E eu acho que nós temos que lembrar o quanto o nosso Programa Nacional de Militação é um programa que é democrático. Ele permite que todos tenham acesso a essas vacinas, são mais de 22 vacinas, de forma gratuita. E é isso que nós tínhamos que preitear. Só que o mundo não está vacinado dessa maneira, seja o leste europeu, seja países da Europa, especialmente, como disse, do leste, mas também países da África e da Ásia. Então, dessa maneira, à medida que nós não temos isso em um mundo globalizado, vírus da pólio vai chegar aqui, vírus de sarampo vai chegar aqui, isso naturalmente vai acontecer. E se nós não protegermos a nossa população, nós vamos ver aquelas tragédias que a gente via, por exemplo, em pólio, de crianças com sequelas que poderiam ter sido impedidas com a vacina. É importante, né, o senhor lembrou até do sarampo, né, a gente falou aqui no início do jornal que a gente tem outras campanhas de vacinação e que estão com a lesão abaixo do esperado. Doutor, queria que o senhor falasse rapidamente quais são elas, e especialmente, né, a importância de também nos vacinarmos aí, né, bem nessa época do ano, justamente contra outras doenças que não só a Covid, já que a gente tem, né, são sintomas muito parecidos, muitas vezes você está com gripe, acha que é Covid, enfim. Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre essas outras vacinas também, doutor. Claro, claro. É importante lembrar que hoje, por exemplo, a gente tem que estar atento a todas as... Nós levamos um país tropical e temos que diferenciar, inclusive, uma outra questão, que é a própria dengue. Então, hoje, nós temos vírus respiratórios, e lembrando, vírus respiratórios, então, além de dor no corpo, dor na junta, febre, são sintomas respiratórios. São da dor de garganta, da nariz entupido, da tosse. Mas, quando eu falo de dengue, eu tenho dor no corpo, dor na junta, uma dor de cabeça em cima e atrás do olho, mas sem sintomas respiratórios. É importante que as pessoas estejam atentas. E lembrem-se, muito importante, mantenham sempre os ambientes arejados, ventilados, mantenham a higienização das mãos, seja com água e sabão, seja com álcool gel na sua indisponibilidade, mas o uso das máscaras nos ambientes fechados é uma sugestão muito boa agora, que as temperaturas são mais baixas. E, como vocês disseram, vacinar. Vacinar para a gripe, vacinar para a Covid, vacinar para o sarampo, que também é um vírus respiratório, e, infelizmente, pode causar morte, especialmente, de crianças abaixo de um ano, portanto, casos muito graves, e também a própria polio. Então, dessa forma, a gente vai estar protegendo as nossas crianças, o nosso futuro, e as nós mesmos, quando nós também, hoje, nos vacinamos. Muito bem, doutor Jean Gorenstein, secretário estadual de Saúde de São Paulo, obrigada mais uma vez pela entrevista, secretário, até uma próxima. Um grande abraço, Sheila, a todos vocês, é um prazer falar com vocês. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Boa semana, obrigada. Só posso passar rapidinho aqui, ó. Claro. Influenza, idosos, professores, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente, caminhoneiros, militares, bombeiros, policiais. E com essa expectativa de que, nos próximos dias, por causa da baixa adesão, a Prefeitura de São Paulo...